Olha, a gente volta a falar sobre a chuva que atinge todo o estado. Telespectadores enviaram fotos e vídeos sobre a situação em vários bairros de Aracaju. Pode abrir aqui no telão, na câmera 2, que eu vou acompanhar com você. Põe aí na tela. Na Avenida Euclides Figueiredo, nas proximidades do bairro Coqueiral, o barro desceu do morro e invadiu boa parte da pista, dificultando o trânsito. Essas fotos mostram como ficaram várias ruas do bairro Santos Dumont durante a madrugada. Ainda no bairro Santos Dumont, vejam como ficou a piscina do condomínio Bela Vista. A água invadiu apartamentos no térreo. Estas outras fotos mostram como ficou a nova avenida de acesso Aracaju. Problemas também no Hospital de Urgência de Sergipe, o Uzi. Uma infiltração no teto deixou um dos setores do pronto-socorro cheio de água. E o SOC situação, bom, de acordo com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, a equipe de manutenção do Uzi está realizando a limpeza das calhas, dos telhados e a revisão dessas telhas. Informou ainda que a situação está sob controle, sem maiores prejuízos aos pacientes, graças a Deus. E aí